3, 2, 1, bora gravar. Dá pra falar em terra arrasada no São Paulo depois de uma semana muito turbulenta? Começou lá com a eliminação no Campeonato Paulista pro Água Santa nas quartas de final. Teve a questão dos lesionados, a mudança no departamento médico, confusão extracampo entre Rogério Senna e Marcos Paulo, todos os desafios na temporada de 2023, a intertemporada que o São Paulo tem, as contratações que a diretoria se vê na obrigação de ter que fazer pela quantidade de lesionados e jogadores importantes. Olha quantos desafios e olha quantos episódios dentro de uma mesma semana. Dá pra dizer que o São Paulo tá em terra arrasada e precisa juntar os cacos pra que tenha um 2023 minimamente confortável pro seu torcedor? Torcedor de São Paulo tá preocupado com esse ano de 2023. Vamos falar muito sobre esses desafios do São Paulo e como a direção do São Paulo já tá trabalhando nos bastidores pra que o time possa reagir nessa semana que vai ser uma semana de muito trabalho, uma semana que vai virar e vai ter muito trabalho o São Paulo pra poder olhar e ter um norte nesse ano de 2023. Mas antes só, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você receber toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, uma mensagem e você ficar ligadinho, você ficar ligadinha aqui nos nossos conteúdos informativos aqui todos os dias no nosso canal, beleza? Ó, e eu quero deixar também um convite especial pra você. Sabadão a gente vai ter um papo muito legal que eu gravei com o herói da classificação do Ituano pra semifinal do Campeonato Paulista. Jefferson Paulino falou que foi dispensado do Corinthians e ele calou o Itaquera no final de semana passado na disputa de pênaltis, inclusive batendo pênalti. Muito legal esse papo e eu quero deixar o convite aqui pra vocês, beleza? Bom, vamos falar do São Paulo, né? Que dia turbulento, né? Não vou falar dia, vou falar semana. Hoje é sexta-feira, mas foi uma semana que começou lá na segunda com a eliminação precoce do Campeonato Paulista. O São Paulo foi eliminado, muita gente colocando como um vexame e perder para o Água Santa nos pênaltis. E aí, no dia seguinte, né? O São Paulo já começou um processo de mudança, né? Um processo de tentativa de fazer algumas mudanças pra tentar acalmar o bastidor, já que tava muito agitado depois dessa eliminação no Campeonato Paulista. Lembrando que o São Paulo fez uma reformulação no seu elenco e o ano passado tinha chegado na final do Campeonato Paulista, né? Tudo bem, que foi um jogo, assim, muito decepcionante do ponto de vista de chegar à final e ser goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque no jogo decisivo. Chega 2023 com todas as mudanças e caminha alguns passos pra trás, mesmo chegando à final da Sul-Americana também. Ou seja, isso causou um impacto interno muito grande, uma desconfiança muito grande. E aí, quando você tem a lesão do galopo, que vai ficar seis meses fora, no mínimo, pra recuperar a questão da lesão de ligamento, do cruzado que ele teve do joelho, ligou um sinal de alerta que já vinha muito grande do departamento médico e aí a direção se viu na obrigação de fazer algumas mudanças. Diante dessas mudanças, parecia que a crise estava acalmando e o São Paulo já estava projetando algumas mudanças, inclusive internamente as conversas já eram no sentido de vamos reforçar o time. Foi quando aconteceu toda a questão do Marcos Paulo e Rogério Senne. Entrevista do Rogério, falando que ele treina bem, mas numa intensidade abaixo, poucas oportunidades é verdade, e aí o Marcos Paulo vai na rede social. Na reapresentação, cobrança mais ríspida, incômodo de alguns jogadores e jogadores importantes dentro do elenco do São Paulo, reclamação com a diretoria, bate-boca, aquela coisa de um ceder, o outro querer questionar, a diretoria no meio daquilo. E no fim das contas, uma grande conversa, Rogério mantido, Marcos Paulo também mantido, Marcos Paulo não está afastado e não está para negócio. Pelo menos a ideia é que ele cumpra o seu contrato, está integrado ao elenco, faz parte do elenco, não é um jogador que vai treinar em horários alternativos, não é um jogador que vai ser negociado. Pelo menos o São Paulo não tem esse interesse, a não ser que surja uma proposta e o jogador queira sair. Aí é uma situação diferente, que não depende muito do São Paulo, porque o São Paulo tem um contrato de empréstimo com o jogador. Então é uma situação que depende muito mais do jogador. E a questão do Rogério, ela é muito simples. O Rogério está bancado pela diretoria do São Paulo, mas os resultados vão dizer muita coisa. O que eu ouço muito nos bastidores do São Paulo é que se as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, os primeiros jogos da Copa Sul-Americana, o São Paulo não conseguir reagir e o São Paulo não mostrar uma melhora dentro de campo, a pressão vai aumentar em cima do Rogério. Ah, mas é o ídolo, é o cara que tem toda uma história e tudo mais. Isso é importante a gente citar, mas o trabalho do Rogério vem sofrendo críticas internas, sim. Principalmente críticas que já vêm da última temporada, que é em jogos decisivos, o São Paulo não consegue jogar, não consegue desempenhar. Contra o Água Santa, estava muito desfalcado? Sim, é verdade. Mas o Água Santa, em relação ao que é o São Paulo, camisa, tradição, estrutura, era para o São Paulo ter feito um jogo melhor, porque era um jogo decisivo. E era um jogo único onde o São Paulo tinha todo um ambiente de estádio favorável, e o São Paulo não conseguiu jogar. Principalmente no segundo tempo, que foi um segundo tempo em que o São Paulo esteve muito abaixo, não conseguiu atacar. Então, isso é questão de treino, é questão de comissão técnica, de substituições, de peças de elenco, de reposição. Muitos lesionados, é verdade, mas aí você bota na conta do treinador. Então, existem alguns questionamentos que deixam o Rogério Senna em uma zona não tão confortável, por mais que ele seja bancado pela diretoria do São Paulo. E as primeiras rodadas do brasileiro, os próximos jogos serão fundamentais. Então, esse tempo que ele tem de intertemporada, vamos dizer assim, serão importantes para os ajustes no time. E para que esses ajustes sejam feitos, é importante ter paz no elenco, paz no ambiente. E é isso que busca a diretoria desde ontem. Contornar as rusgas, contornar as arestas, seja com o DM, seja com a mudança de estrutura que foi feita a partir do momento que você tem muitos lesionados, seja na mudança nessa questão do Marcos Paulo, do Rogério, com o restante do elenco que ficou, esses jogadores que ficaram incomodados e que foram à diretoria reclamar da postura do Rogério com o Marcos Paulo, até que você tenha um ambiente minimamente saudável para que o trabalho siga. Porque para o Rogério poder melhorar o time, para o Rogério poder fazer os ajustes, precisa ter um ambiente saudável. E esse ambiente saudável depende muito. E é bastante nisso que a diretoria está trabalhando nos últimos dias, nessa semana muito turbulenta. Talvez uma das mais turbulentas dos últimos tempos no São Paulo. Deixa seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Ativa as notificações. Não esquece, comenta. Larga o dedo aí comentando. Tamo junto.